Boa tarde pessoal Ainda aqui do estacionamento São Cristóvão aqui em Fortaleza Descarreguei ontem Saiu nada de carga hoje Espera até segunda Vou carregar logo Fica aqui sem dinheiro Então ir embora Fica sem dinheiro Fica em casa Fica em casa Carrega outra coisa Caminhão aqui Não cabe no baile Fica em casa Fica no baile Fica no baile Fica no baile Fica no baile Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso ai pessoal, estou ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, me ajuda a crescer esse canal Estão lá mostrando a beleza do nosso prato, uma cidade maravilhosa Um abraço a todos, um bom final de semana